Hum, parece que foi-se o tempo em que as mocinhas eram apaixonadas pelo galã, sonhavam com o príncipe encantado. Hoje as mocinhas parecem querer as mocinhas mesmo. Confira nesse vídeo 20 mocinhas da TV Globo que tem namoradas ou já tiveram e até mesmo formam lindos casais. Oi gente, um bloco social bem colorido só de mocinhas que se amam e formam casais com Alice Braga e Bianca Comparato. Alice fez pequenos trabalhos para a TV Globo e hoje é uma das maiores atrizes do mundo. Bianca Comparato fez Avenida Brasil e hoje brilha na Netflix. A pandemia fez com que elas assumissem o namoro lá em 2019 e 2020 e até hoje elas estão juntinhas, juntinhas, juntinhas. O vídeo segue e a gente traz Bruna Lisméia, considerada uma das mais talentosas e atrizes brasileiras. Quando ela começou a surgir lá depois de 2010, 2012, fazendo muitos trabalhos na televisão, muita gente questionava. Será que ela gosta de meninos ou de meninas? De lá pra cá ela teve algumas namoradas e fez questão de postar nas redes sociais. Continua linda. Camila Pitanga, bom, chamou atenção, fechou a internet, paralisou tudo em meados de 2020, quando ela apresentou a namorada, sua namorada naquela época. Bom, o tempo passou, Camila, como todo mundo sabe, curte meninos e meninas. Hoje ela está namorando um rapaz, mas continua feliz. A gente torce pra que volte logo à TV. Nossa lista segue e a gente traz uma das mais talentosas atrizes da nova geração da TV Globo, Carol Duarte. Pois é, muita gente lembra que em Império ela viveu um rapaz trans. Na vida real, ela tem uma namorada, quase esposa, e por aí elas sempre seguem super discretas. Carol Duarte, talentosa, linda e a gente gosta de vê-la na TV. Vamos que a lista segue e a gente chega pra um casal de atrizes que tem mais de 10 anos de casada. Débora Lan e Inês Viana. Elas que já fizeram várias novelas, peças de teatro, comemoram sempre que podem na rede social a união das duas e a gente fica torcendo pra que elas continuem juntinhas por muito tempo. Felicidades, claro, pro casal. Vamos que a lista segue e a gente chega a ninguém menos que Fernanda Gentil. Ela que também é atriz. Muita gente não sabe, mas quem sabe a gente vai vê-la além do teatro em uma novela da TV Globo. Pois é, Fernanda é casada com a jornalista Priscila Montandão e segue muito feliz, principalmente nas redes sociais, onde a gente pode curtir várias fotos juntinhas dela. A lista segue e a gente chega a ninguém menos que Kefra Bushman. Ela que é youtuber e estrelou a novela Espelho da Vida na TV Globo. Bom, de lá pra cá muita coisa aconteceu. Teve Kerline, teve MC Mirella e teve algumas outras pessoas querendo ficar com a Kefra. E ela deu alguns beijinhos, alguns selinos, distribuiu felicidade. Quem sabe um dia tenha uma namorada pra ela. Já ouviu com certeza a expressão afilando. Larissa Aires, em vídeos antigos aqui do canal, aparecia namorando a atriz Maria Maia. Dessa vez, ela aparece namorando a influenciadora Thaís Ribeiro. Elas já estão juntinhas há alguns tempos e tem muita declaração de amor, principalmente nas redes sociais, pra você conferir. Felicidades pro casal. Bom, um casal que não tá mais junto, mas que bombou nas redes sociais, bombou nos sites de fofoca, foi Letícia Lima e a cantora de MPB Ana Carolina. Elas ficaram juntas por um tempo e muita gente comentou. Letícia agora namora meninos, namora meninas e segue talentosa, como sempre, no Vai Que Cola ou em novelas da TV Globo. Vamos lá, chegando dessa vez Ludmilla, que pouca gente sabe, mas ela também é atriz, já fez inclusive série para o Globoplay. E a BBB 22, Bruna Gonçalves, dançarina. Elas já se casaram duas vezes, isso mesmo, aqui no Brasil e no México. Amigos íntimos dizem que elas já planejam aumentar a família. Será que vão adotar um menino ou uma menina? Ou se vem algo diferente por aí? Mas T Proença pegou muita gente de surpresa em 2021, quando sem querer anunciaram por ela o seu novo namoro, o seu novo relacionamento, dessa vez com a cantora de MPB, Adriana Calcanhoto. Aparentemente, elas já estão juntas há cerca de um ano. Hoje, elas já se declaram nas redes sociais. Felicidades para o casal. Linda Quebrada fez segunda chamada na TV Globo. Maria fez amor de mãe. Ambas estão no BBB 22 e deram o que falar depois de um beijão, de um selão. E aí, quem é mais gata? A Lina ou a Maria? O que é que você acha? Será que esse casal tem chance de acontecer aqui fora da casa do BBB 22? Sim? Não? Por quê? Vamos lá. Um dos casais mais festejados do Brasil em 2021 foi a atriz musa da TV Globo, Nanda Costa, e da percussionista Lan Lan. Elas tiveram duas meninas em 2021 e deixaram muitas felicidades nas redes sociais. Elas já são casadas e já estão juntas há cerca de quatro, cinco anos cheias de felicidade. A gente chega agora ao borista e atriz Renata Gaspar. Ela que estrelou novela na Globo, fez programas de humor e pouca gente sabe, mas ela é assumidamente lésbica e tem uma namorada de longa data. Continua talentosa como sempre. A gente fica torcendo para que ela nos faça rir ainda muito. Falando de humorista, de atriz, a gente chega a um nome super conhecido do público, Thalita Karauta. No início, ela não falava sobre sua sexualidade, era sempre muito reservada, mas a vida dela mudou. Ela já teve namorada, foi casada, adotou um filho, separou, está namorando de novo e está muito feliz, principalmente nas redes sociais, com o seu atual grande amor. Felicidades para ela. Para encerrar nossa lista, a gente traz um casal super querido. As atrizes Vitória Estrada, que estrelou novelas como Espelho da Vida na TV Globo e Marcela Rica, que fez novela na Record e também na Globo. Bom, elas já estão juntas há um bom tempo e andam planejando o seu casamento. Felicidades para todo mundo. Bom, a lista segue, mas a gente traz em outro vídeo. Então, curte, se inscreve no canal, aperta no sininho para receber os próximos vídeos aqui do Bloco Social. E aí, você gosta dos casais coloridos? Sim? Não? Me conta aqui nos recadinhos. Bloco Social. Tchau, tchau.